A casa, muito alegre, eu vou Um lugar, em sua cabeça, me preparou Ele hoje me afronte e me faz bem feliz E transforma minha casa em seu amor Tu és, Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará, nada faltará Tu és, Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará, nada faltará Aleluia, tu esperança, Senhor, o meu pastor O meu pastor, o meu pastor, o meu pastor